Na Notícias da Boa, na Rádio Meio Norte, olha aí Cíntia. Isso mesmo, o Consulado Brasileiro em Madri propõe uma manifestação contra o racismo. Essa manifestação já tem data, dia 2 de junho, e a ideia é atrair celebridades como Ronaldo e Roberto Carlos. Foi numa entrevista, Madeu, com a Consul-Geral do Brasil em Madri, Vera Cíntia Alvarez, é o nome dela, e a Consul-Geral, nós temos a Embaixada Brasileira em Madri, tem o Consul, e ela é a Consul-Geral em Madri. Tem o embaixador, que é o representante político do país, e a Consul-Geral em Madri. O que ela acha, Madeu? Ela acha que há muita revolta, mas ao mesmo tempo ela está muito otimista, porque ela disse que a posição do governo brasileiro está fazendo a diferença, e nessa entrevista ela disse, inclusive, que funcionários do consulado, representantes de esportes, ela cita até uma treinadora de futebol feminino, e também a convocação desses jogadores, que são celebridades por lá. É uma iniciativa ousada do consulado de ter um posicionamento, lembrando que a Vera Cíntia, ela já se posicionou em janeiro, quando de uma nota contra aquele boneco, que simulava o enforcamento do jogador Vinícius Júnior. E ela fala também, vai mais a linha, ela acha que tem que combater não só o racismo, mas também os casos de xenofobia, que tem aqueles brasileiros mais vulneráveis, que são aqueles brasileiros que não têm trabalho, que estão muitas vezes não legalizados no país, e que são alvo desse tipo de manifestação. Tem um trechinho da entrevista, onde ela fala desse evento, dessa manifestação. Nós estamos convocando uma manifestação, na qual comparecerão os funcionários do consulado, os funcionários da embaixada, e convocando toda a comunidade brasileira, através dos seus grupos articulados, dos seus grupos organizados. E esses grupos estão bastante revoltados. Há grupos ligados também ao esporte aqui. Nós temos aqui a Mônica Espiridão, que é uma das treinadoras e organizadoras do futebol feminino aqui. E temos a perspectiva, talvez, de convocar grandes figuras, que vão atrair muita mídia. Eu esperaria que as agências de notícias comparecessem à nossa manifestação. E, para isso, nós vamos convidar Ronaldo Fenômeno, vamos convidar Roberto Carlos, que são jogadores que têm residência aqui também, e que frequentemente vêm a Madrid. E pretendemos fazer isso na sexta-feira, dia 2 de junho, às 2 horas da tarde. Bom, é isso, então. Lembrando que ela menciona na entrevista, um pouco mais na frente, que ela vai conversar com o embaixador ainda, mas a data seria essa. E, repito, é a primeira manifestação que eu vejo de uma embaixada ou de um consulado convocando para esse tipo de protesto. Lá em São Paulo teve uma manifestação, mas foi espontânea e aconteceu na frente do consulado da Espanha, em São Paulo. Eu só acho difícil que Ronaldo e Roberto Carlos participem, porque quando o Pelé foi homenageado pela FIFA, eles não foram lá, eles não foram. Jogadores argentinos foram e eles não foram. Nem ele, nem Ronaldo, nem Ronaldinho, nem Rivaldo, nem Cafu. Mas agora é uma situação diferente. Não é possível. Aliás, eu estou falando de jogadores negros que brilharam na Espanha. Estou falando de Rivaldo, no Barcelona, de Romário, no Barcelona, de Ronaldo, no Barcelona e no Real Madrid, o Ronaldo Gordinho. Daniel Alves também. Isso é bem que está preso, né? Mas não pode que está preso. Não pode. Mas na época, antes, nunca se manifestou. O próprio militão nunca se manifestou. Nunca, nunca, nunca. Enfim, esses todos deveriam ir, mas, assim, eu tenho o direito de duvidar. Duvido que participe. Pois não, Kátia? Existem aí várias. O Amadeu tem razão, porque essas questões, elas atingem a cada um de uma maneira particular. Eu duvido muito que todos esses nomes que o Amadeu citou não tenham nunca passado por situações de racismo, como tem vivido o Vini. eram outros tempos, outros momentos. Existem aí também, muitas vezes, a opção por se calar em detrimento de outros interesses, mas hoje a gente vive num mundo diferente. A gente vive num mundo onde a gente vê a escalada de preconceitos, alguns até que já tinham diminuído. Não se trata do racismo. Racismo, pelo contrário, ele era velado e agora ele está escancarado. E o caso do Vini me chama muito a atenção, Amadeu, porque futebol, ele tem essa coisa da paixão, você sabe muito bem disso. E se você entrar nas redes sociais para ler os comentários, todas as vezes que acontecem, que não é a primeira vez que ele sofre isso, você vê que a paixão, a rivalidade entre times, quem tem e quem não tem mais campeonatos lá na Superliga e etc. A discussão, o debate, se sobrepõe à questão realmente humana, que é inadmissível. E a gente está falando de Europa, então, aí eu acho que nem se precisa dizer a relação da Europa com a escravidão, com a escravidão, com a escravidão, com pessoas especiais. Não há, Amadeu, na Espanha, hoje eu ouvi uma entrevista de um professor da Universidade Federal da Bahia, ao contrário do Brasil, por exemplo, não há contestação do racismo. Nunca houve historicamente a Espanha, que são os espanhóis, a gente são os mouros. Eles se acham o quê? Brancos? Brancos, né? Mas pelo jeito sim, né? Mas não tem essa contestação histórica, não tem contestação. Então, assim, se não for assim, dessa forma... E está ali o Rüdiger, que é alemão, ele é um do time do Vinícius. E não fez nada, né? O Rüdiger, que é zagueiro, ele é alemão e ele é, assim, militante da causa. Ele é daqueles, não basta não ser racista. Tem que ser antirracista. Tem que ser antirracista. O Rüdiger, que é companheiro de zaga do militão, que é daqueles caras de paisagem. É, não, o militão... O militão é cara de paisagem. Não, deixa aí, eu estou ganhando meu dinheiro e deixa eles fazerem o que quiserem. E o Vinícius Júnior foi lá, assim, surgiu. Eu até... A gente está vivendo a história desse momento. Que é mais jovem, que tem... Vive de outra geração, né? Tem outras ideias. E a gente vê também aí a questão da gradação, né? Aquela história de que, ah, o preto isso, o preto com o nariz assim, o preto retinto, o preto etc. O aceitável e inaceitável. Mas me chama muita atenção quando eu leio os comentários, eu fiz isso e, assim, passa batido a questão, tanto lá na Espanha, né? Meu espanhol é capenga, mas eu consigo entender. Não, muda para a questão de rivalidade. Eles têm tudo traduzido. Né? Muda. Eles esquecem a questão do racismo e muda para ficar discutindo quem tem e quem não tem mais a Superliga, quem é e quem não tem mais título. É um absurdo. Eu quero agora, para colocar a opinião da Apoliana, a opinião do Ari, quero colocar uma fala inqualificável, vomitativa, do senador Magno Malta. Vamos lá. Vomitativa. O que mais triste para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando, né? Não, não, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganharem mais patrocinador, é uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente, assim, é um assunto que eu nem posso falar em público, mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então, você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Está bem? De alguma coisa. Então, é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente? É bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, ele tem. Sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com a leitorinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como eu não tenho nada contra branco. E eu ainda como, se tiver... Ali. Amadeu, não é apenas vomitativa a fala do Magno Malta, senador do PL, do Espírito Santo, ela é criminosa, tão criminosa, que o colega dele de Estado, o senador Contarato, do PT lá... Fabiano Contarato. Fabiano Contarato, o senador lá do PT, do Espírito Santo também, são colegas de bancada, já apresentou ao STF hoje uma notícia crime contra o colega, porque o Contarato, na minha opinião, de maneira equilibrada, ele disse o seguinte, olha, aí houve o cometimento de um crime, de racismo, e aí vocês falavam, olha, não basta apenas você criticar, você tem que adotar uma postura mesmo antirracista, por parte de qualquer que seja, mas sobretudo, o Magno Malta, eu estou enganado, ele é negro. Mas, não acho que se assuma como. Provavelmente não, né? E mais, ele é pastor, não sei a que Deus ele serve, ao meu não é. Não sei a que Deus ele serve, ao meu não é. De ele reforçar, porque aí ele estava numa comissão do Senado. Ari, e você sabe, todos aqui, em nossa audiência, durante a escravidão, uma das, assim, do ponto de vista ideológico, uma das, um dos estereótipos usados era comparar os negros a animais, porque, tipo assim, não são humanos. Pestializar. Como não são humanos, tudo bem que apanhem, tudo bem que sofram, tudo bem... É desumanizar mesmo. Isso, isso era um processo de coisificação, desumanização. Então, é um bicho e não é gente, por isso não tem que ter os direitos e tal. Porque ele tem que responder, né? Ele está atualizando, né? Pelo crime de racismo. E defendendo que o racismo contra os negros tem que ser rebatido com o racismo contra os brancos, né? Que não existe, né? Que não existe. Que não existe, né? Porque nada, vamos combinar que... O impossível racismo regressa. A vida do branco. O problema do senador mais do mal... Aliás, eu sei, eu não sei como esse cidadão ainda pode ser eleito, né? É eleito, né? Oito anos. Representante brasileiro no Senado, a Câmara Alta. Talvez seja o sintoma, né? Ou, como diz o prefeito de Parnaíba, o céu. O céu. Oito anos, vai passar oito anos, está só no primeiro quinto mês. Vai, Apolena. Não, Madeira, assim, primeiro que é injusto a gente ter que comentar esse caso sem poder dizer as palavras que a gente, de fato, gostaria de dizer sem cometer um crime, né? Sem ser criminoso também com o senador. Mas, assim, é absurdo que esse senador não tenha saído daí dessa comissão preso, né? Por ter cometido um crime. É racismo, está na cara. Então, assim, e aí a gente vê o comportamento dos colegas um ao outro que vai, como o Ari colocou, o caso do senador Contarato que faz uma denúncia formal. O presidente Rodrigo Pacheco, né? Fará a cara de paisagem. Até agora, nada, de fato, assim, efetivamente. Comissão de ética não existe? É.